Eu sou o Mario Kang e vocês estão no Coreana Online Muito bem, que música teremos hoje? Né, 너였다면 Do 정승환 정승환 Muito bem, em inglês o título é If It Were You, literalmente a tradução Se fosse você O cantor é 정승환, esse moço aqui Ele participou do K-pop star, se não me engano Ele tem uma voz muito especial Então vocês conhecem o esquema A gente vai, eu vou cantar Pra vocês a música, então A gente vai traduzir a letra lá E hoje teremos um modelo um pouco Diferente, a gente não vai ver O vocabulário especificamente A gente só vai ver uma regra de gramática E alguns outros exemplos dela Vamos lá? Diferente, a gente não vai ver Diferente, a gente não vai ver Diferente, a gente não vai ver 이런 미친 날들이 내 하루가 되면 말야 너도 나만큼 혼자 부서져본다면 알게 될까 가슴이 터질 듯 날 가득 채운 통증과 얼마나 너를 원하고 있는지 내가 너라면 그냥 날 사랑할 텐데 né, o que acharam? é uma música bem triste, bem trágica mas tem uma letra tão bonita e uma melodia assim tão comovente mexe assim com o seu interior né, então vamos verificar a letra aqui começamos 왜 너에겐 그렇게 어려운 지 bom, aqui 어려운 지, ele tem esse 지, na verdade tá escrito assim é como se tivesse um more la aqui não sei porque para você é tão difícil kura ke, tão né, ou assim é difícil assim erursu nun na eu esse nun é aquele nun do pitch na nun solo né, que tal coisa ou seja, que me esforço tanto erursu dá uma expressão que significa se esforçar dar o seu melhor assim sofrer para conseguir algo então, erursu na na eu que me esforço tanto me esforçar demasiadamente né, erursu dá na eu che dero direito assim, olhar direito pájū nangue né, olhar o ato de olhar o ato de olhar pra mim ou você olhar pra mim olhar direito para mim nara che dero pájū nangue olhar direito para mim que me esforço tanto por sinal eu não sei porque é tão difícil pra você aí no hanae itorok apur sui sume nulagone no hanae em apenas você ou por apenas você itorok desse jeito apur sui sume no fato de ser possível doer no fato de ser possível doer nulagone me espanto eu várias vezes me espanto gonhadá é uma terminação mais avançada que a gente usa pra falar eu costumo fazer ou tem acontecido de forma recorrente nulagone então eu tenho me assustado com a possível o fato de ser possível doer tanto ou desse jeito por apenas uma pessoa que é você ou seja ele nunca imaginou que conseguiria sofrer tanto por uma pessoa né aí ele fala um dia que foi cansativo mesmo que eu sonhe dói apá então é o verbo doer quer dizer o adjetivo ser doloroso no português é um verbo mas no coreano é um adjetivo ser doloroso então mesmo quando eu sonho mesmo que eu sonhe me é doloroso é doloroso muito bem aí vamos pro refrão no yotamyeon se fosse você no você né yotamyeon é uma outra gramática que é um pouco mais complicada essa daqui porque junta yotamyeon aí vira yotagohamyeon e tudo mais esse daqui não veremos agora aí a gente fala no yotamyeon se fosse você otorkokata como acha que seria otorkokata então essa é a gramática que a gente vai ver otorkokata como acha que seria então yotakata seria esse achar que seria ou parecer que seria que será dependendo do caso e aqui ele continua iron esses ou desse tipo mitinardiri se esses dias malucos ne harugatemyon maria se tornassem o seu dia esse maria aqui ele é aquela coisa de estou falando ou seja digamos que se esses dias malucos se tornassem o seu dia como acha que seria então ele está meio que reclamando assim e jogando a culpa dos dias dele serem ruins nela né ou nele não sei quer dizer é não no drama é uma garota mesmo e fala assim como acha que seríamos se você passasse pelo que eu estou passando né aí ele continua falando se você tanto quanto eu sozinha assim como eu assim como eu ou tanto quanto eu tanto quanto eu tanto quanto eu tanto quanto eu isso só para reforçar se você experimentasse isso de se despedaçar tanto quanto eu Será que passaria a entender passaria a entender então isso tudo é meio que uma frase só né será que você passaria a entender se experimentasse de se despedaçar sozinha tanto quanto eu aí aí é pesado né então ele fala que está vivendo uma vida assim totalmente despedaçado né aí é como se meu peito fosse explodir nar eu nar na verdade é a contração de nar a gente viu várias contrações nessa letra aqui mas eu acabei não dando atenção para elas nar fica contraído como nar a dor que me preenche por completo kadek é quando completa por completo então preenche por completo assim então a dor que me preenche por completo e quer dizer a dor que a dor que me preenche por completo como se meu peito fosse explodir ou seja essa frase entra aqui né o sentido dela entra aqui a dor que me preenche como se meu peito fosse explodir e o qua seria o e né o que ormana norer wonago innenji ormana é o quanto no você wonago ita estar querendo wonago ita estar querendo nnenji é meio que um você não sabe aqui esse nnenji é aquele do primeiro né olha unji também esse no caso aqui é porque é um verbo né innenji a gente tá falando é você não sabe ou se soubesse o quanto o eu estou querendo você e também se você soubesse dessa dor que me preenche como se meu peito fosse explodir aí ele fala nega noramian se eu fosse você nega eu noramian se fosse você kunyang nar apenas amin sarangal tende amaria se eu fosse se eu fosse você eu simplesmente me amaria ele tá assim viajando a maionese né só porque ele tá sofrendo ele quer que ela ame ele tadinho eu te entendo cara mas bem então essa é a letra da música aí a gramática que a gente vai ver tá aqui atrás né muito bem vamos ver vamos ver a gramática que eu costumo chamar de a química da língua né vamos lá urkokata né vamos ver aqui então é urkokata tem essa ideia de achar que ou parecer que será tal coisa vai fazer tal coisa vai acontecer tal coisa então por exemplo o macaquinho severino tá falando testando tão me ouvindo acho que vai melhorar só ano que vem então nenyo neman nadi kokatayo nenyo neman só no ano que vem nenyon ano que vem nenyon ano que vem e seria no iman é o só só no ano que vem nadi kokatayo nadi da é melhorar ficar melhor kokatayo urkokatayo nadi da nadi kokatayo acho que vai melhorar só no ano que vem tristeza tristeza né mas bem torcendo que pelo menos no ano que vem esteja melhor muito bem depois piga urkokatayo piga urkokatayo a gente já viu já falou bastante de chuva aqui né tem a música do beast tem de tudo aí piga urkokatayo parece que vai chover então você vê as nuvens lá se juntando você fala piga urkokatayo piga urkokatayo parece que vai chover ih rapaz muito bem e aqui agora voltando pra bad muda urkokatayo acho que não vou conseguir esquecer tadinho né o próprio ed ali falando saiba que se ele partir o seu coração como os amantes fazem saiba que eu estarei aqui te esperando eu acho que eu não vou conseguir te esquecer muda urkokatayo então vocês veem que o verbo ita esquecer ficou ijurkokatayo ijurkot katayo isso aí ok muito bem muito obrigado por terem assistido essa aula espero que tenham gostado se gostaram por favor deixem o seu choyou aí embaixo ajuda muito o nosso canal nos mostra que vocês querem ver mais conteúdo desse tipo e também compartilhem o vídeo pra que mais pessoas possam aprender coreano se divertindo e se emocionando com a gente e é isso aí ah e não se esqueçam de se inscrever no canal caso ainda não tenha feito isso sugochassamnida ijurkot aneigusia e não se esqueçam eu